É legal a galera saber um pouco da sua história, porque o brasileiro, ele te conhece muito pelas polêmicas da Lava Jato, pelo Intercept Brasil e pelas outras coisas, mas você tem uma história que antecede a isso, que eu acho muito interessante também, que é, por exemplo, você tem um Pulitzer Prize, cara. Sim, sim. Isso é o maior prêmio do jornalismo do mundo. É, isso foi na realidade o caso do Snowden, quando conseguimos retratar que o NSA e os aliados do governo dos Estados Unidos estavam espionando no mundo todo e eu fiz muita reportagem naquela época, foi em 2013, 2014, e aqui no Brasil, primeiro com o Globo, depois com o Fantástico, acho que fiz cinco, seis, sete reportagens com o Fantástico, porque a grande parte da história é que como o NSA estava espionando muito contra as instituições brasileiras, a população brasileira, o presidente Dilma, o Petrobras, então foi um problema muito grande e aqui criou uma briga, na realidade, entre o governo Obama, o governo da Dilma, o Dilma foi forçado, desmarcou um jantar muito elegante e muito chique na Casa Branca, naquela época, denunciou Obama na UNO. Então, foi uma polêmica global, mundial, porque os Estados Unidos estavam espionando contra o mundo todo. E o Eduardo Snowden, você encontrou ele, ele era um agente informante da NSA, ele trabalhava lá na real, né? Ele trabalhava primeiro na CIA, na realidade ele queria lutar na guerra do Iraqi, mas quebrou os dois pernas quando ele estava treinando, então foi rejeitado, e ele foi para a CIA, trabalhava na CIA dois, três anos, e depois foi para a NSA, e foi quando ele estava trabalhando no NSA, ele descobriu que a internet estava sendo destruída, mais ou menos, pelo governo dos Estados Unidos, porque a ideia da internet sempre era que vai ser uma ferramenta não para os governos, nem para as empresas grandes, mas para a população, para o povo, para ser livre do controle centralizado dos governos. Então, ele conseguiu descobrir que a NSA estava fazendo o oposto, usando a internet para espionando contra todo mundo, não só terroristas ou criminosos, mas populações inteiras, pessoas inocentes. E também o governo dos Estados Unidos, naquela época, estava mentindo sobre isso, uma coisa que finalmente causou ele para decidir que ele vai arriscar a vida, e ele arriscou a vida dele para elaborar essa informação. Ele é perseguido até hoje, né? Até hoje ele não consegue sair da Rússia ou vai ficar na prisão do resto da vida dele, que foi o cara que foi o pessoal maior do segurança nacional para o presidente Obama, e ele foi para o Senado, em março de 2013, e ele foi perguntado por um senador, vocês estão espionando contra a população americana, estão coletando dados sobre milhões de americanos. E ele ficou assim, ele disse, não senhor, nós não fazemos isso. E na mão do Snowden, naquela época, era um arquivo enorme mostrando que ele estava fazendo exatamente isso. E foi isso quando ele me disse, agora já era. Ele que te procurou? Ele me procurou, ele mandou um e-mail, obviamente não falando nada sobre ele, porque ele sabia que nós não sabemos, que tudo estava sendo espionado, tomando muito cuidado, e ele foi necessário criar uma clima da confiança entre ele e mim. Foi necessário que eu confie nele, porque eu não sabia se o governo estava tentando me provocar, cometer crimes, e ele não sabia se eu, ele consegue me confiar. É, exatamente, ele queria que criamos uma, muita criptografia para comunicar, e finalmente em maio ele disse que eu tenho um pedido que vai ser estranho, para ser estranho, mas é necessário, que eu preciso que você viaja para Hong Kong para me encontrar. E eu estava pensando, por que uma pessoa que trabalha num nível muito alto, no governo americano, que tem acesso para documentos mais sensíveis, mais segredos, está na Hong Kong? E não consegui entender isso, ele não conseguiu explicar, porque ele não confiou na nossa comunicação, mas ele me mandou documentos, talvez 30, 40, que foram os documentos mais segredos, na parte do governo mais sigilos, sigiloso, mais segredo, o governo mais poderoso no mundo, que foram chocados, só esses documentos, e ele disse, só 30 ou 40, eu tenho milhares, ou milhões de documentos mais para tentar, mas tenho que viajar para Hong Kong. No próximo dia, eu liguei para a minha editora, estou indo para Hong Kong, porque não era uma questão mais, e viajei para Hong Kong, fiquei aqui. Naquele momento, o que deve ter passado na sua mente? Você falou, caralho, eu estou lidando com uma conspiração governamental mundial? Você tinha noção disso? É, eu sabia que, olha, a CIA não brinca, todo mundo sabe disso. A CIA mata pessoas, a CIA faz qualquer coisa que eles precisam fazer para impedir pessoas que estão desafiando elas. Então, eu sabia, você não pôde vazar os documentos mais segredos do governo mais poderoso no mundo, sem risco. Mas, eu entrei em jornalismo, não para relatar sobre chuva, ou esportes, mas para desafiar os factores mais poderosos. E quando, na realidade, quem me inspirou é o fato que ele tinha 29 anos, 29 anos, com uma carreira com muito sucesso, campeão de gineiro, tinha uma namorada muito linda que ama ela, que ele ama, mas ele queria arriscar tudo, porque ele sentia uma obrigação. E quando eu estava vendo isso, para mim, não tinha mais uma escola, porque se ele estava fazendo isso, como eu consegui recusar? Qual é que tocou algo dentro de você, que você tem também? Sim, exatamente. Essa coragem que ele mostrou era... E uma indignação também, né? Foi? E uma indignação, ele ficou indignado, né? Ele não conseguiu aceitar aquele fato, calado. Não, exatamente. Imagina, ficando o resto da sua vida, sabendo que você tem a oportunidade para mostrar a verdade, que o mundo tem o direito de saber, mas você não faz porque você não tinha o coragem. Seria horrível. Na realidade, indo para a prisão, seria melhor do que ficando o resto da sua vida, sabendo que você tinha essa covardia. Sim. Perpetuou uma espionagem massa da própria população, dos próprios, da própria família. É, exato. E a coisa interessante é que, como você disse, que até agora ele já está sendo perseguido, ele está na Rússia, oito anos, agora ele casou com a namorada. Ah, que legal, ela foi para lá. Ele tem um novo filho, que tem oito meses, dois meses. É, ele está em uma prisão, entre anos. Ele é preso na Rússia. É um país tão ruim, é bem ruim, mas não é tão ruim. Mas, em comparação com o que eu estava esperando, que ele vai ficar na prisão de verdade, você não quer ficar na prisão dos EUA, eles não brincam com prisão quando você é acusado de arriscar a segurança nacional. A vida dele é muito boa, mas, apesar do fato que ele perdeu muito de verdade, até agora eu sempre falo que a pessoa que eu conheço que é mais tranquilo, mais feliz, mais satisfeito na vida é Edward Snowden, porque toda noite ele consegue botar a cabeça na travessera, sabendo que ele fez a coisa certa. E não tem dinheiro, não tem fama, não tem nada que pode comparar com esse valor. Sim. Mas aí, continua a história, você recebeu, você foi para Hong Kong?